Declaro aberta a quinta sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Submeto as atas da quarta sessão extraordinária e quinta sessão ordinárias realizadas nos dias 28 de abril e 12 de maio de 2022, respectivamente. Indago se todos estão de acordo com os seus termos. De acordo. De acordo. Então, não havendo objeção, declaro aprovadas as atas, com abstenção daqueles que não se encontravam presentes nas referidas sessões. Comunico que a apreciação dos processos constantes da pauta da relatoria do doutor Antônio José Campos Moreira será adiada para a próxima sessão em virtude de sua ausência justificada. Bom, hoje nós temos na pauta o concurso de remoção para procurador de justiça, concurso de promoção ao cargo de promotor de justiça, concurso de remoção para promotor de justiça, concurso para ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público, afastamento de membro do Ministério Público e estágio confirmatório, proposta de emenda de regimento interno e criação de anunciado e processos em julgamento para relatar também assuntos gerais. Bom, vamos passar então ao primeiro item da pauta. Item 1, concurso de remoção para procurador de justiça com validade a contar no dia 1º de julho de 2022. Item 1.1, 24ª Procuradoria de Justiça da Região Especial de Procurador de Justiça, vaga decorrente da exoneração do Procurador de Justiça Humberto Dalla Bernardino Pinho, critério é o de merecimento. E por não haver inscrição de qualquer interessado, eu proclamo a ocorrência de claro definitivo a ser preenchido por promoção. Item 2, concurso de promoção ao cargo de promotor de justiça com lotação a contar de 1º de julho de 2022. 2.1, cargo de promotor de justiça em vaga decorrente da promoção da promotora de justiça Fátima Lúcia Alves Ferreira Nunes para lotação na 1ª Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de Campos do Goita Casas em vaga decorrente da remoção da promotora de justiça Luísa Lange Rosa Coppel. Critério também é o de merecimento. Os concorrentes são os doutores Lucas Caldas Gomes Gagliano e Renata Moura Tupinambá. Todos estão de acordo com a lista? De acordo. De acordo. Excelência. Declaro. Pois não? Sou candidato. Queria pedir... Ah, boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria fazer uso da palavra para pedir a minha remoção da 1ª Promotoria de Justiça. Ah, sim. Quando... Ok, só um minutinho, doutor Lucas. Quando eu chamar o item respectivo, né, da remoção, aí o senhor pode fazer uso da palavra. Pode deixar que eu chamo o senhor, tá bom? Então, eu declaro promovido o doutor Lucas Caldas Gomes Gagliano. Parabéns, doutor Lucas, pela sua promoção. Obrigado. Item 2.2, cargo de promotor de justiça, em vaga decorrente da promoção da promotora de justiça, Ana Carolina Mendes Nogueira Gomes, para lotação na promotoria de justiça de Paraty, em vaga decorrente da remoção da promotora de justiça, Raíssa Froffi Gomes, critério antiguidade. Diante da promoção do primeiro candidato, anteriormente, né, no item 2.1, a candidata mais antiga é a doutora Renata Moura Tupinambá. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Declaro, então, promovida a doutora Renata Moura Tupinambá. Parabéns, doutora Renata, ela está aqui presente na sessão. Parabéns pela sua promoção. Item 2.3, cargo de promotor de justiça, em vaga decorrente da promoção do promotor de justiça, Renato Lisboa Teixeira Pinto, para lotação na promotoria de justiça de Miracema, em vaga decorrente da remoção do promotor de justiça, Arthur Soares Silva, critério de merecimento. Diante das promoções do segundo e terceiro candidato dos itens anteriores, a única candidata inscrita é a doutora Isadora Pereira Fortuna. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Declaro, promovida a doutora Isadora Pereira Fortuna. Parabéns, doutora Isadora, pela sua promoção. Agora vamos para o item 3, é o concurso de remoção para promotor de justiça, com validade a contar de 1º de julho de 2022. Item 3.1, promotoria de justiça junto ao 1º Juizado Especial Criminal da Capital, vaga decorrente da exoneração da promotora de justiça, Renata Silveira França Fadel, critérios de merecimento. A terceira concorrente desistiu, então os candidatos são doutora Alexandra Carvalho Férez, Marcos Lima Alves e Maria da Glória Gama Pereira Figueiredo. Todos estão de acordo com essa lista? De acordo. Declaro, então, removida a doutora Alexandra Carvalho Férez. Parabéns pela remoção, doutora Alexandra. Item 3.2, promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Vassouras, vaga decorrente da remoção do promotor de justiça, doutor José Alexandre Maximino Mota, critério de antiguidade. A candidata mais antiga é a doutora Renata Cristino Cossates. Todos de acordo? De acordo. Declaro, então, removida a doutora Renata Cristino Cossates. Parabéns pela sua remoção. Item 3.3, 29ª promotoria de justiça da região especial, vaga decorrente da remoção da promotora de justiça, Ana Carolina Brochini Nascimento Gomes, o critério é de merecimento. A doutora Renata está presente na sessão e deseja fazer o uso da palavra. Pois não, doutora Renata. Excelentíssima doutora procuradora de justiça, presidente desta sessão, excelentíssima corrigedora geral do Ministério Público, excelentíssimos membros do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, agradeço a oportunidade da fala e peço respeitosamente a minha remoção da promotoria de justiça de Paraty, para onde fui respeitosamente promovida nesta sessão, para a promotoria de justiça da 29ª promotoria de região especial, que também se encontra vaga. Peço deferimento e agradeço a gentileza e a atenção. Obrigada, doutora Renata. Bom, como não houve inscrição de qualquer interessado, há o claro definitivo da vaga e o requerimento da doutora Renata para a sua remoção. Eu indago se todos estão de acordo com a remoção. De acordo. De acordo, né? Então, declaro removida a doutora Renata Moura Tupinambá e parabenizo pela sua remoção. Item 3.4, segunda promotoria de justiça de São João da Barra, vaga decorrente da remoção do promotor de justiça, Tiago Lozoya Constant Lopes, critério de antiguidade. Também, por não haver qualquer interessado inscrito, eu proclamo a ocorrência de claro definitivo a ser preenchido por remoção. E o doutor Lucas já tinha antecipado o desejo de também fazer uso da palavra nesta sessão. Então, doutor Lucas, se o senhor estiver presente, pode... Pois não, senhora presidente. Pois não. Eu venho a requerer, a presença de vossa silêncio e a presença dos demais colegas, a minha remoção da primeira promotoria junto à primeira vara criminal de Campos para a segunda promotoria de justiça junto de São João da Barra. Pois não. Obrigada, doutor Lucas. Eu indago se todos estão de acordo. De acordo. Então, declaro removido, doutor Lucas Caldas Gomes Gagliano. Parabéns, doutor Lucas, pela sua remoção. Item 3. Com 5, promotoria de justiça junto à segunda vara criminal de Campos dos Goitacazes, vaga decorrente da remoção da promotora de justiça, Fernanda Vieira, alterado o critério de merecimento. Não houve qualquer inscrição de interessados, então proclamo a ocorrência de claro definitivo a ser preenchido por promoção. Item 3.6, primeira promotoria de justiça junto à primeira vara criminal de São João de Meriti, vaga decorrente da remoção da promotora de justiça Daniela de Oliveira Lima Peroba, critério de antiguidade. O candidato mais antigo é o doutor Sandro Fernandes Machado. Todos estão de acordo? De acordo. Declaro removido, doutor Sandro Fernandes Machado e o parabenizo pela sua remoção. O item 4, eu estaria, eu não poderia presidir porque estou participando da comissão de concurso. Então, eu gostaria nesse momento de passar a presidência para o conselheiro doutor Valberto, nesse item 4, tá bom? Boa tarde. Boa tarde, senhora presidente. A quem tem a honra de substituir nessa sessão. Boa tarde à minha subconcedora, doutora Luciana. Boa tarde a todos os colegas, conselheiras e conselheiros desse Conselho Superior. Chama a julgamento o item 4 da pauta 4.1, processo CEI 2020-22-0001-0025-449.2022-44. Diretoria de suporte aos órgãos colegiados. Assunto. Alteração de integrante da banca examinadora do 36º concurso para ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público do Estado de Janeiro. Esse processo se refere, então, a essa substituição, então, apresenta a informação encaminhada pela presidente da comissão do concurso, doutora Maria Cristina Palhares dos Santos, desculpa, dos Anjos, da LSEE, através do ofício CCI-CIMPRJ nº 14-2022, acerca da cessação da designação do promotor de justiça, doutor Eduardo Rodrigues Campos, para integrar a banca examinadora de direito eleitoral, a contar de 12 de maio de 2022, bem como da designação do promotor de justiça, Bernardo Vieira Alves Martins, a contar de 13 de maio de 2022, tomadas há de referêndum deste colegiado em razão da urgência. Aproveito para registrar o impedimento da doutora Flávia de Araújo Ferre, por compor a banca examinadora, e doutor Márcio Moté Fernandes, também por integrar a comissão de concurso na qualidade de titular. Pergunto aos senhores conselheiros e senhora corrigedora, se tem alguma objeção a essa propositura. De acordo. Então, não havendo qualquer objeção, foi referendada a substituição e declaro aprovadas as decisões tomadas pela presidente da comissão de concurso, doutora Maria Cristina Palhares dos Andes Trecheia. Nessa oportunidade, então, devolvo à presidência, a sua procuradora-geral de justiça de planejamento e políticas institucionais, doutora Edileia Gonçalves dos Santos Cesare. Obrigada, doutor Valberto. Então, vamos passar para o próximo item da pauta, que é o item 5, afastamento de membro do Ministério Público. 5.1, pedido de afastamento. A conselheira é a doutora Conceição Maria Tavares de Oliveira. Item 1, processo 2022-00334413. Pedido de afastamento formulado pela promotora de justiça, doutora Rosana Barbosa Cipriano de Souza, para integrar o Programa Internacional de Promotores e Procuradores de Justiça de 2022, a convite do Instituto Nacional de Treinamento e Pesquisa para Procuradores Gerais sobre o tema Estratégias Acusatórias e Preventivas para o Combate da Violência Sexual e Doméstica, a realizar-se no período de 10 a 22 de junho de 2022, em Washington e Nova York. Com a palavra, doutora Conceição. Boa tarde a todos, em especial, minha querida presidente, minha nobre corrigedora, queridos amigos e colegas. Bem, trata-se de pedido de afastamento formulado pela promotora de justiça, Rosana Barbosa Cipriano, para integrar o Programa Internacional de Promotores e Procuradores de Justiça de 2022, a convite do Instituto Nacional de Treinamento e Pesquisa para Procuradores Gerais 2 Estados Unidos, sob o tema Estratégias Acusatórias e Preventivas para o Combate da Violência Sexual e Doméstica, em Washington e Nova York, no período de 10 a 22 de junho de 2022. Manifestação favorável de todos os órgãos, conforme disposto na Deliberação 7-2. Portanto, ressaltando que não tem órgãos para o Ministério Público, eis que a requerente ganhou a passagem. Voto pelo deferimento do pedido de afastamento, no período de 10 a 22 de junho, para frequentar o sobredito curso. Obrigada, doutora Conceição. Eu indago se todos estão de acordo. Presidente, pela ordem, eu queria só deixar registrado aqui que a doutora Rosana tem se capacitado cada vez mais, está fazendo um trabalho excepcional na promotoria da infância. Então, assim, é uma honra para a gente ter a Rosana como colega, e queria só felicitar por ter conseguido a vaga nesse curso. Ah, que bom. Com certeza, realmente, a doutora Rosana se destaca na área de exercício das funções dela. Obrigada. Senhora Presidente, eu adiro a manifestação da doutora Flávia em relação à doutora Rosana, que é conhecido desde que ingressou no Ministério Público, desde que cá, só honra a nossa instituição. Verdade, com certeza. Então, o colegiado deliberou por unanimidade, pelo deferimento do pedido de afastamento, nos termos do voto da relatora. Item 5.2, o item 5.2, ele foi adiado para a próxima sessão, porque há um processo do conselheiro doutor Antônio José, que não está presente no momento. Mas tem o meu também, tem o meu. Tem o seu antes? Não, depois. Ah, sim, depois. 5.2 também. 5.2.2, a linha A, processo da conselheira doutora Flávia de Araújo Ferré, processo 2013-010-68-734. Acompanhamento de cumprimento do artigo 9º da deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, nº 72 de 2019, reverente ao afastamento do promotor de justiça, Juan Luiz Souza Vazquez, para frequentar o curso de doutorado em Direito Mercantil, suministrado pela Universidade Complutense de Madri, na Espanha. Doutora Flávia, com a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos, todos os colegas, os funcionários de apoio. Afastamento do exercício das funções pelo promotor de justiça, doutor Juan Luiz de Souza Vazquez, para frequentar curso de doutorado na Universidade Complutense de Madri, na Espanha, pelo período de dois anos, a contar de 1º de abril de 2014, prorrogado por mais 14 meses, até 30 de maio de 2017. Retorno às atividades ministeriais, permanecendo o promotor de justiça em orientação para a elaboração da tese de doutorado. Ciência das informações prestadas, referentes ao depósito final da tese de doutorado, e avaliação positiva pela Comissão Externa de Avaliação, com previsão de defesa da tese para o final do mês de junho de 2022. Recomendação de que, no prazo de 60 dias, apresente informações atualizadas a esse egrégio do Conselho Superior do Ministério Público sobre a defesa, a data da defesa da tese. É como voto, presidente. Obrigada, doutora Flávia. Eu indago se todos estão de acordo. De acordo. Então, foi deliberado por unanimidade, pela ciência da documentação apresentada pelo referido promotor de justiça, nos termos do voto da relatora. Item B, processo do conselheiro doutor Valberto Fernandes de Lima, processo 2017-0068-6643, apresentação pelo promotor de justiça doutor Pedro Eularino Teixeira Simão, do histórico escolar e certificado de conclusão obtidos no curso de mestrado em Direito e Ciência Jurídica, ministrada pela Universidade de Lisboa, Portugal. Doutor Valberto, por favor, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. E aqui, cumprimento também a senhora corrededora, as senhoras conselheiras e conselheiras. Vou pela ementa, havendo necessidade, faço a leitura do inteiro teor do voto. Cumprimento de dirigências determinadas por este Conselho Superior, que deliberou pela ciência da documentação apresentada pelo interessado e declarou o parcial cumprimento das obrigações. Recomendação de fornecimento de informações 1. Sobre a defesa da dissertação de mestrado. 2. Obtenção do histórico escolar. 3. Certificado de conclusão do curso ou cópia do documento referente à outorga do título de mestre. O senhor promotor de justiça informou que realizou a defesa oral da dissertação referente ao curso de mestrado em Direito e Ciência Jurídica na Faculdade de Boa. tendo obtido a aprovação. O interessado juntou aos autos histórico escolar, currículo com detalhes da matrícula, apontando o estado atual como concluído, certidão de conclusão do curso com a classificação de 15 valores e a classe C na escala europeia de comparabilidade e classificações. Documentação que atende as normativas contidas nas deliberações de regência. Plenamente atendidas as exigências deliberadas por este Conselho Superior em sessão anterior. Ciência do teor deste voto ao Centro de Estudos de Aperfeiçoamento e Funcional, CEAF, e ao Instituto de Educação Roberto Bernardo Barroso, para fins do cumprimento do disposto no inciso 12 do artigo 5º e artigo 16, ambos da deliberação deste colegiado, número 72, barra 2019. Voto, tomando ciência da documentação necessária que está ação perante o Conselho Superior, determina o arquivamento deste processo em relação ao doutor Pedro Eulaurino Teixeira Simão, promotor de justiça, o qual deverá receber cópia desta decisão. É assim que caminha o voto, Sra. Presidente. Obrigada, doutor Valberto. Endago, se todos estão de acordo? De acordo. Então, foi deliberado. Ok. Deliberado por unanimidade, pela ciência da documentação apresentada pelo referido promotor de justiça, com arquivamento dos autos nos termos do voto do relator. Item C, conselheiro é o doutor Luiz Fabião Guaschi, processo 2019-000-86906, acompanhamento de cumprimento do artigo 9º da deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, número 72, 2019, referente ao afastamento dos membros do Ministério Público para frequentar o curso breve em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, no período de 11 a 19 de junho de 2019. Com a palavra, o doutor Luiz Fabião. Eu acho que está mudo, doutor Luiz Fabião. Ah, agora sim. Meu cordial, boa tarde a todos. Boa tarde. Em especial à nossa presidência, aos demais conselheiros. Desculpando aí por um pouco de atraso, porque eu estava numa ligação com Lisboa. E me atrasei um pouquinho. Mas vamos lá. É o do... Estou meio enrolado por causa disso, porque eu sempre começo antes. Então vamos lá. É do João Luiz, não é isso? É aqui, doutor Luiz Fabião. Eu vou chamar de novo o processo. É o processo de 2019-00086906, referente ao afastamento de membros do Ministério Público para frequentar o curso de Direitos Humanos na Universidade de Coimbra. E ele não apresentou, não é isso? Espera aí que eu estou... Sabe o que está acontecendo aqui? Me desculpe, mas está... O computador está lento, entendeu? Então eu erro aqui a... Qual é o negócio? Vamos lá. Ah, o processo administrativo está aqui. Vamos lá. Apresentação de... Final 86906, não é isso? É isso. É. Isso mesmo. 86906, o final. Então, apresentação de cópia do certificado de conclusão de curso breve em Direitos Humanos realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, no período de 11 a 19 de junho de 2019, por 30 membros do Ministério Público. Cumprimento integral do artigo 9º, inciso 5º, da deliberação 72-2019, por todos os procuradores e promotores afastados, à exceção do promotor João Luiz Ferreira de Azevedo Filho, que se quedou inerte sem apresentar o certificado de conclusão do curso ou justificativa para não o fazer. Desde sua primeira cientificação, em novembro de 2021, encaminhamento do presente feito à Corregedoria Geral de Justiça do Ministério Público para adotar as medidas que entender cabíveis, com fundamento da deliberação número 72, artigo 9º, inciso 5º, parágrafo 4º. Voto pela ciência da documentação apresentada, opinando pelo arquivamento do feito e dando quitação às obrigações em relação aos demais afastados. É como eu voto, presidente. Pois não, doutor Luiz Fabião, indago se todos estão de acordo. De acordo. Doutor, doutor Fabião, pela ordem. Eu já fiz esse curso e o procedimento, na época, era, além do diploma que era apresentado, a administração apresentava uma lista de presença. Só gostaria de indagar, vossa excelência, se, além do diploma, essa lista que dá frequência dos colegas ao curso. Eu cito a lista aqui, eu posso até conferir com vossa excelência, se quiser. Procuradores, nós temos Conceição Maria Tavares de Oliveira, Maria Aparecida Moreira de Araújo, Maria da Conceição Lopes de Souza Santos, Maria Luíza Bezerra, Porto Barroso Miranda, Maria Luíza de Lamar e São Paulo, Rita de Cássia Araújo de Faria, Sábio Renato de Tempo, Suárez Silva e Suméia Terezinha Laiel. De promotores, nós temos Adiel da Silva França, Aline Tavares Janine, Ana Cristina Última Cedo, André Luiz Noira Passos da Costa, Ana Carolina Vieira Lisboa Fernandes, Carlos Eduardo Amaral Marques, Cláudia Pereira Caldas, Diogo Boyd, Peçanha Costa, Érica da Rocha Figueiredo, Gabriel Baeta Melo, Geis Alanes da Silva, Lucas Fernandes Bernardes, Luciana Suárez Rodrigues, Luiz Otávio Figueira Lopes, Marcos Martins Davidovich, Patrícia Viana Vieira, Renata Crisanto Cossates, Renata Gozende, Simão Barroso Fernandes, Roberto Saad Alves da Costa, Simone Gomes de Souza, Cristiane de Carvalho Pereira. Só ficou faltando o João Luiz Ferreira de Azevedo Filho, que, embora por diversas vezes, desde o último trimestre do ano de 2021, ciente da necessidade de apresentação do certificado de conclusão do curso, ele não fez. Então, estou enviando exatamente para ver o que está acontecendo. Sim, acompanhe. Obrigada. Está bom? Senhora Presidente. Pois não, doutora Conceição. Tendo sido beneficiária do curso, eu estou impedida de votar. Sim, sim. Mas não... Ah, tá. Porque eu vou... Declarou que está tudo bem. Está bom. Você lhe vai para o Maia também. Ok. E o Maia também. Será que vai ter quórum? Acho que sim. Sim? O quórum está... Bom, então, foi deliberado por unanimidade, pela ciência da documentação apresentada, com o arquivamento do feito em relação aos demais membros afastados e encaminhamento para a Corrededoria Geral do Ministério Público em relação ao promotor de justiça, doutor João. Agora não me recordo o nome dele todo. Espera aí, que eu vou te dizer. O problema é que toda vez que abre... Ah, dessa vez foi rápido. Ah, é rápido, mas a bolinha fica... Olha lá. Deixa eu... Já vou te dizer direitinho. João Luiz Ferreira de Azevedo Filho. Tá, João Luiz Ferreira de Azevedo Filho. Obrigada, doutor Luiz Fabião. Vamos passar para o item 6, estágio confirmatório de membro do Ministério Público, 6.1, vitaliciamento, alinhar a conselheira doutora Conceição Maria Tavares de Oliveira, processo 2021-0017-6257, proposta de vitaliciamento, C.35, doutora Daniela Regiane Câmara. Com a palavra, então, doutora Conceição. Procedimento administrativo, C.35, proposta de vitaliciamento da promotora de justiça substituta, doutora Daniela Regiane Câmara, emitida ao estágio confirmatório. Vitaliciando que obteve dois supervisores nas avaliações de idoneidade moral, zelo funcional, disciplina e eficiência, os conceitos excelentes, muito bom e bom. Relatório favorável ao vitaliciamento pelo supervisor relator. Relatório final do núcleo de saúde, no sentido de que não há indicação de tratamento psicológico especializado para a promotora. Proposta positiva da comissão de estágio confirmatório. requisitos cumpridos, portanto, eu voto favoravelmente ao vitaliciamento, conforme disposto na deliberação 70. Obrigada, doutora Conceição. Todos estão de acordo? De acordo. Foi deliberado por unanimidade pelo vitaliciamento da doutora Daniela Regiane Câmara, nos termos do voto da ilustre relatora. Parabéns, doutora Daniela, pelo seu vitaliciamento. Item 2, processo 2021-0017-7641-SECON-35, proposta de vitaliciamento do doutor Tiago Lozoia Constante Lopes. Com a palavra. Proposta de vitaliciamento do doutor Tiago Lozoia Constante Lopes, submetido a estágio confirmatório. Vitaliciando que obteve dos supervisores em todas as avaliações de idoneidade moral, zelo funcional, disciplina e eficiência, o conceito excelente. Relatório favorável ao vitaliciamento pela supervisora relatora. Relatório do núcleo de saúde, no sentido de que não há indicação de tratamento psicológico especializado para o colega. Proposta positiva da comissão de estágio confirmatório. Portanto, todos os requisitos cumpridos. Meu voto é favorável ao vitaliciamento do doutor Tiago, conforme disposto na deliberação 70. Obrigada, doutora Conceição. Eu indago se todos estão de acordo. De acordo. De acordo. Então, por unanimidade, foi deliberado pelo vitaliciamento do doutor Tiago Lozoia Constante Lopes, no sentido do voto da relatora. Parabéns, doutor Tiago, pelo seu vitaliciamento. O item B, o conselheiro é a doutora Flávia de Araújo Ferre, processo 2021-0017-5757, secom 35, proposta de vitaliciamento do doutor Rafael Siqueira Neves. Doutora Flávia. Secom 35, procedimento administrativo, com regidoria geral do Ministério Público. Vitaliciamento do promotor de justiça substituto, doutor Rafael Siqueira Neves, submetido a estágio confirmatório. Avaliações positivas de todos os supervisores no que concerne ao zelo profissional, idoneidade moral, disciplina e eficiência, demonstrando aptidão e adequação à carreira do Ministério Público. Relatório favorável ao vitaliciamento pelo supervisor relator. Proposta positiva de vitaliciamento pela comissão de justiça confirmatório. Voto no sentido do vitaliciamento nos termos da deliberação CSMP 70 de 2019. Obrigada, doutora Flávia. Todos estão de acordo? De acordo. Estão deliberado por unanimidade pelo vitaliciamento do doutor Rafael Siqueira Neves nos termos do voto da relatora. Parabéns, doutor Rafael, pelo seu vitaliciamento. Conselheiro na linha C, o doutor Valberto Fernandes de Lima, processo 2021-00269-728, SECOM 35, proposta de vitaliciamento da doutora Rita Cid Varela Madeira Guit Guimarães. Doutor Valberto. Obrigado, senhor presidente. Vou apelimento do vosso. Processo de vitaliciamento, SECOM 34, promotora de justiça de justiça, Rita Cid Varela Madeira Guit Guimarães, aproveitamento pontuado pela obtenção predominante do grau excelente nas avaliações de zelo funcional, disciplina e idoneidade moral. No requisito eficiência, áreas civil e criminal, a promotora de justiça foi avaliada com graus muito bons e excelentes. Relatórios que apontam notável qualidade técnica da vitalicianda, inexistência de qualquer fato desabonador à sua conduta, comparecimento às reuniões de trabalho e às palestras promovidas, demonstrando assiduidade, participação e interesse nas questões institucionais. Relatório final do Núcleo de Saúde Ocupacional, no sentido de que não há indicação de tratamento psicológico especializado para a promotora de justiça. Parecer do relator sorteado e a proposição da Igreja Corregidoria Geral, no sentido do vitaliciamento. Assim, senhora presidente, voto pela confirmação na carreira do Ministério Público com declaração, assim, no sentido da promotora de justiça, Rita Cid Varela Madeira Guit Guimarães. Parabenizo a colega, estimando-lhe sucesso e êxito na nossa instituição. É como eu voto, senhora presidente. Obrigada, doutor Valberto. Todos estão de acordo? De acordo. Deliberado, então, por unanimidade, pelo vitaliciamento da doutora Rita Cid Varela Madeira Guit Guimarães, nos termos do voto do relator. Parabéns, doutora Rita, pelo seu vitaliciamento. Item 2, processo 2021-0027-01-12, SECOM-35, proposta de vitaliciamento da doutora Renata Moura Tupinambá. Doutor, não. Senhora presidente, o processo da doutora Renata Moura Tupinambá, que na sessão de hoje já foi promovida, já foi removida, mas precisa ser vitaliciada, né? Claro, claro, com certeza. Está aqui presente, tem que ser vitaliciada. Processo de vitaliciamento. Promotora de justiça Renata Moura Tupinambá. Aproveitamento pontuado pela obtenção predominante do grau excelente nas avaliações de zelo funcional, disciplina e idoneidade moral. No requisito eficiência, área e cível e criminal, a promotora de justiça foi avaliada com os graus bons, muito bons e excelentes. Relatório que aponta uma notável qualidade técnica da vitaliciada. Inexistência de qualquer fato, desabonadora a sua conduta. Com o aparecimento às reuniões de trabalho e às palestras promovidas, demonstrando assiduidade, participação e interesse nas questões institucionais. Relatório final do Núcleo de Saúde Ocupacional, no sentido de que não há indicação de tratamento psicológico especializado para a promotora de justiça. Parecer do relator sorteado, proposição da Igreja Corregidoria Geral, no sentido do vitaliciamento. Voto pela confirmação na carreira do Ministério Público, com declaração de vitaliciamento da promotora de justiça, doutora Renata Moura Tupinambá, estimando-lhe, doutora Renata, que está aqui presente, é sucesso e êxito na nossa instituição. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigada. Eu indago se todos estão de acordo. De acordo. De acordo. Então, foi deliberado por unanimidade, pelo vitaliciamento da doutora Renata Moura Tupinambá, nos termos do voto do relator. Parabéns, doutora Renata, muito sucesso na carreira. Item 6.2, acompanhamento de estágio. A conselheira é a doutora Conceição Maria Tavares de Oliveira. Processo 2021-00728365, SECON 35, acompanhamento de estágio confirmatório do doutor Rafael Altenburg-Odebrecht-Cury-Gismonde. Doutora Conceição. Procedimento de acompanhamento do estágio confirmatório do promotor substituto, doutor Rafael Altenburg-Odebrecht-Guris-Gismonde. Relatório referente aos meses de julho a dezembro de 2021. Apresentação tempestiva dos trabalhos. A avaliação positiva dos supervisores. Inexistência de procedimento com vista aberta há mais de 40 dias, o que foi confirmado por e-mail recebido essa semana da Corregedoria. Portanto, pelo prosseguimento da supervisão sem recomendações, conforme disposto na deliberação 70. É assim que eu voto. Obrigada, doutora Conceição. Eu indago se todos estão de acordo. De acordo. Foi deliberado por unanimidade pelo prosseguimento da supervisão sem recomendações nos termos do voto da relatora. Vamos passar agora para o item 7. É uma proposta de emenda ao regimento interno e também à criação de enunciado. O conselheiro é o doutor Cláudio Varela. O processo é o 20-22-0001-0024041-2022-36. Proposta de alteração do caput do artigo 56 do regimento interno e inclusão do seu inciso terceiro, bem como criação de enunciado do Conselho Superior do Ministério Público. Doutor Cláudio Varela, com a palavra. Boa tarde. Obrigado, presidente. Aqui em cumprimento. Sempre uma tranquilidade está sob o seu comando. Senhora Corregedora-Geral do Ministério Público e demais pares. Bom, essa proposta de alteração do regimento interno e também de criação de enunciado é, na verdade, um desdobramento do artigo 23, parágrafo 2º, da Lei 8.429-92, Lei de Improbidade Administrativa, com a reforma da Lei 4.230, que agora fixa o prato dos 365 dias para a tramitação do inquérito civil em caso de autoridade administrativa e, para ser prorrogado por mais 365 dias, necessita de revisão do órgão competente, no caso do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público. porque, na verdade, as medidas com relação aos órgãos de execução já vêm sendo tomadas. O Procurador-Geral já apresentou o parágrafo 2º, o artigo 25 da Resolução 2.2.27 de 2018, uma recente resolução, fixando as características da promoção de prorrogação. Esse colegiado também, já no dia 28 de abril, editou três súmulas, número 11, 12 e 13, com relação a como é que se conta o prazo e outras questões parecidas. Me foi falado também que o Cal Cidadania está fazendo um bom trabalho com relação à interlocução com os órgãos de execução para que essas medidas sejam adotadas na ponta. Só que, confesso, fiquei muito preocupado com relação à própria atuação do Conselho, porque, no regramento vigente atualmente, da Lei 106, inclusive, todas essas prorrogações teriam que passar pelo Conselho e, no atual regramento, teria que ser por voto nas turmas. Então, a nossa pauta, que já é muito extensa, ficaria, me parece, sobrecarregada com esse tipo de análise, caso a caso, em todo o Estado, em todas as enquêtes civis, com a matéria, o objeto seja com probabilidade administrativa. Então, esse material já foi encaminhado para todos, acho que todos já tiveram conhecimento. Eu vou ler rapidamente, só para me colocar à disposição, para esclarecer qualquer dúvida. Mas, em síntese, a ideia toda dessa dupla alteração seria permitir ao relator a que fosse distribuída uma prorrogação dessas, decidir monocraticamente se quando concordar com a prorrogação. Se não concordar, iria para a turma, mas mais ou menos como acontece com o declínio de atribuição na nossa suma 59. Basicamente, é a mesma coisa, com alguma diferença ou outra, alguma especificidade ou outra. Eu sou alerta que, na verdade, pela redação do parágrafo 2º, do artigo 23 da lei de improbidade, é necessária uma revisão. A revisão não é uma mera ciência. Por isso que eu entendo que estaria sendo descumprida a lei se nós acuséssemos apenas uma mera ciência e como fazemos até hoje com os outros inquéritos que não são de matéria de improbidade administrativa. Então, eu vou ler. Muda muito pouco o capítulo do artigo 56, apenas acrescenta a hipótese. Ele ficaria assim redigido. O relator poderá decidir monocraticamente pela homologação do arquivamento do declínio de atribuição e da promoção de prorrogação do prazo do inquérito civil a ele distribuídos desde que. Aí, o inciso primeiro é o declínio de atribuição, o segundo é o enunciados e acrescentaria esse artigo terceiro, esse inciso terceiro. A decisão seja favorável à prorrogação do prazo previsto no artigo 23, do prazo 2º, da lei 8.429.92, vírgula, sem prejuízo da determinação de adequações ao órgão de execução de origem. Aqui, dando crédito a quem o merece, essa segunda parte das adequações foi uma sugestão do conselheiro Valberto de uma conversa informal que tivemos antes de uma sessão e eu achei que, embora fosse intuitivo que quem pode prorrogar ou não pudesse determinar adequações, eu acho que realmente fica mais adequado é que isso conste expressamente da nossa resolução, do nosso regimento interno. E, com relação ao regimento interno, seria só isso e o enunciado que eu estou propondo também é muito parecido com o nosso enunciado de 59, no seu teor, não na redação, mas ele ficaria, assim, redigido. o enunciado do CSBP, número tal de 2022, compromidade administrativa, revisão da promoção de prorrogação do prazo de tramitação de enquete civil. Artigo 23, prazo 2º, a lei 8.429-92, competência. Ressalvada a hipótese de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, compete às turmas do Conselho Superior do Ministério Público para a decisão de não homologação da promoção de prorrogação do prazo de enquete civil, revisto no artigo 23, prazo 2º, a lei 8.429-92, podendo a sua homologação ser decidida monocraticamente na forma do artigo 56 e 63º do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. O único detalhe aqui, que talvez não tenha ficado claro, foi essa ressalva da hipótese de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, porque ela é prevista expressamente no artigo 64 do nosso Regimento Interno. Então, esse enunciado, na verdade, deixa mais claro o entendimento com relação a essa matéria, ressalvando a atribuição originária do Procurador-Geral. Bom, é o que eu, me parece que é o que eu tinha a dizer no momento, mas me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, dúvida ou sugestão. Obrigado, presidente. Obrigada, doutor Cláudio. Eu indago se todos estão de acordo, se desejo fazer uso da palavra ou se estão... de acordo, senhor presidente, parabenizando o colega Varela, acho que o Fabião está falando. Não, só falei que você ia falar, Roberto. Não, antiguidade... Fabião, antiguidade é posto, faz você... Então, faz o seguinte, o Varela merece... O Varela merece elogio, meu e seu, você faz, eu faço também. Ah, então, vamos de disconsorte aqui, que não é necessário, mas é unitário. É só elogiar o colega Varela, porque é sempre importante essas questões de adequação regimental, porque é isso que vai orientar sempre no futuro, não tem dúvida. Se você não tiver previsão em regimento, é a nossa... é a nossa guia, né? Então, parabéns, colega Varela. Fiz muito isso na vez passada. Aliás, eu estava aqui, estava sentado o Varela pensando o seguinte, foi exatamente em razão de uma alteração regimental no início da pandemia que possibilitou a gente estar, sim, alguns presentes e outros aí com necessidade, conforme a sua, de fazer virtualmente e até fiquei feliz hoje quando o colega, ele provavelmente está na comarca dele, longe, né? Que ele pôde pedir a remoção dele para a comarca lá de São João da Barra. Então, são essas inovações que o regimento permite e os enunciados também. Parabéns, colega Varela. Ok. Então, foi deliberado por unanimidade pela aprovação da proposta de alteração do capítulo do artigo 56 do regimento interno e inclusão do seu inciso terceiro, bem como a criação do enunciado do Conselho Superior do Ministério Público nos termos do voto do relator. O item 8 da pauta era um pedido de vista, mas ele foi adiado para a próxima sessão em razão da ausência do doutor Antônio José. Então, vou chamar a julgamento o item 8.1.2 Conselheiro é o doutor Cláudio Varela, processo 2021 00798837, terceira promotoria de justiça do Tela Coletiva da Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da Capital, Marta Cristina de Souza Cerqueira dos Anjos e André Meireles. Doutor Cláudio. Obrigado, presidente. Eu vou pela ementa me colocando à disposição para qualquer esclarecimento. Recurso, representação formulada pela senhora Marta Cristina de Souza Cerqueira dos Anjos por meio da ouvidoria do Ministério Público em que narra a ocorrência de poluição sonora no condomínio Bosque da Ilha, situado no bairro de Ilha de Guaratiba, Rio de Janeiro. Notícia de que as atividades desempenhadas por veterinário em um canil supostamente clandestino com endereço do mesmo condomínio estariam produzindo ruídos e, por conseguinte, perturbação e sossego dos moradores. Indeprimento de plano da representação, sucedido de recurso tempestivo, situação de conflito a ser resolvida pelo direito de vizinhança, questão afeta a direitos individual da representante e de outros condôminos determinados, ausência de delegitimidade do Ministério Público, incidência por analogia do enunciado número 20 do Segredo Conselho Superior, o voto no sentido conhecimento e desprovimento do recurso com a manutenção da promoção de indiferimento de plano da representação. Ok, obrigada. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Então, por unanimidade, foi deliberado pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indiferimento de plano da representação nos termos do voto do relator. Item B, processo da conselheira doutora Conceição Maria Tavares de Oliveira, processo 2022-00082296, sétima promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania da capital, Flávia Peruzzi e outros. Doutora Conceição. Obrigada. Trata-se de recurso a um indiferimento de plano em face de representação ofertada por Flávia Peruzzi, noticiando que a banca responsável da FGV pelo concurso público da Polícia Civil não obedeceu aos critérios para conter a contaminação e disseminação pelos vírus da COVID durante a realização do certame para o cargo de inspetor. O edital do concurso previu diversas medidas de proteção e prevenção à COVID, as quais foram rigorosamente cumpridas. Destacando ainda, e eu destaco pessoalmente, que dos 50 mil inscritos, apenas dois candidatos fizeram representação junto ao Ministério Público. Portanto, não consta nenhuma prova das alegações apresentadas e eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a manutenção do indiferimento de plano. Obrigada, doutora Conceição. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indiferimento de plano da representação nos termos do voto da relatora. Item C, conselheiro, é o doutor Márcio Moté Fernandes, segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do Núcleo Três Rios, Caroline Martins Fonseca de Paiva e Leonardo Braga. Doutor Márcio. Acho que está no mudo, doutor Márcio. Agora sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É a mesma coisa que o anterior, também traça de recurso. Representação formulada por Caroline Martins noticiando que ela e seu esposo, servidores do SAMU do Paraíba do Sul, teriam sido vítimas de assédio moral e constrangimento por parte do coordenador, senhor Leonardo Braga, o qual os teriam excluído de uma reunião de trabalho, motivada pelo fato de ter tomado ciência de reclamações a seu desfavor, feitas por ela no aplicativo WhatsApp. Afirmou ainda que o noticiado não cumpre sua carga horária e que a sua secretária técnica em enfermagem desviada da função, em deferimento liminar da representação sobre o fundamento de que eventual dano moral sofrido não seria atribuição da promotoria de justiça, o qual poderia ser investigada na via adequada junto à própria administração municipal e que a noticiante não teria apresentado elementos mínimos capazes de ensejar investigação quanto ao descumprimento de carga horária e ao desvio de função. Recurso interposto tempestivamente pela representante apresentando novos subsídios para apurar possíveis irregularidades no exercício dos cargos por Leandro Braga e sua secretária, o que resultou na instalação de dois inquéritos civis. Manutenção do indeferimento especificamente quanto ao suposto assédio moral vivenciado, conhecimento e desprovimento do recurso com a manutenção do indeferimento eliminado. Obrigada. Eu indago se todos estão de acordo. De acordo. Foi deliberado então por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do relator. Item 2, processo 2021-00684054, promotoria de justiça de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência do núcleo Campos dos Goitacazes, notícia de idoso em situação de risco. Pois não, doutor Márcio? Recurso idoso, procedimento administrativo instaurado a partir de representação formulada por Fabiane de Oliveira Coutinho, noticiando suposta situação de risco vivenciada por sua mãe, a idosa Maria Conceição Coutinho, que estaria sendo vítima de violência psicológica, física e patrimonial perpetrada pelo seu tio e irmão da idosa, Francisco de Oliveira Coutinho, o qual residira com a anciã e a trataria com desrespeito e agressividade. Promoção de arquivamento fundamentada na ausência de situação de risco após estudos sociais devidamente elaborados por assistente social concluírem nesse mesmo sentido. Recurso interposto tepestivamente pela representante sem apresentar novos fatos. Constatação de que a idosa vive intenso conflito familiar motivado sobremaneira por partilha de bens real motivo da demanda. Conhecimento e desprovimento do recurso com homologação da promoção de arquivamento. Obrigada, doutor Marçuz. Estão de acordo? De acordo. De acordo. Deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e pela homologação da promoção de arquivamento nos termos do voto do relator. Item 3, processo 2022-00082617, segunda promotoria de justiça de infância e juventude de São João de Meriti, apurar a suposta ausência de transparência na condução do processo judicial em andamento no município de São João de Meriti. Pois não. Recurso, representação formulada por Edson José Acosta de Souza, requerendo providências do parquê em relação às condutas de servidores do Tribunal de Justiça lotados na vaga da infância e juventude de idoso de São João de Meriti, sustentando ainda a suposta amorosidade na prestação jurisdicional. Alega falta de decoro, falta de presteza e zelo por parte dos servidores responsáveis pelo processo de adoção ao qual é interessado. Em deferimento de plano da representação, o substanciado na ausência de atribuição correccional do Ministério Público sobre os servidores do TJ. Recurso tempestivo interposto sem apresentar fatos novos. Manutenção da decisão, competência exclusiva da Corregidoria Geral do TJ para disciplinar, orientar e fiscalizar os servidores que atuam no Poder Judiciário. processo de adoção que já vem sendo acompanhado de forma habitual pela promotoria oficiante, não havendo notícia de qualquer fato desabonador na conduta dos citados servidores. Conhecimento de provimento do recurso com a consequente manutenção da decisão de referimento da representação e estação de cópias da representação com o teor remessa ao órgão correccional para análise do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, doutor Marcio. Todos estão de acordo? De acordo. Foi deliberado, então, por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indefrimento de plano da representação com as extrações de cópias constantes do voto do relator. A linha D, processo da conselheira doutora Flávia de Araújo Ferre, processo 2022 00072103, sexta promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania da capital, apurar a ausência de publicidade pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro do seu número próprio de emergência 153, doutora Flávia. Cidadania Recurso, representação encaminhada por Cristiano Ezequiel Charupaneto, relatando que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro não confere publicidade ao seu número próprio de emergência gratuito, o 153, dando preferência ao canal genérico utilizado pela Prefeitura Municipal, o 1746, que possui custo e não seria efetivo em situações de urgência, em deferimento de plano, interposição de recurso tempestivo. Constatação de que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro disponibiliza, além do canal 153, a Central de Atendimento ao Cidadão 1746, amplamente divulgada, sendo esse o principal meio de comunicação da Prefeitura com os cariocas. Questão atinente à divulgação dos canais de atendimento ao cidadão, que está dentro da esfera de decisões discricionárias do órgão público municipal, já tendo a Promotoria de Justiça de Origem encaminhado ao ofício à Guarda Municipal do Rio de Janeiro para a ciência e a adoção das medidas que entender cabíveis visando a ampla divulgação do canal emergencial 153. Eventual ineficiência no atendimento emergencial pela Guarda Municipal, que não foi comprovada nos autos, deve ser resolvida primordialmente no âmbito do próprio órgão municipal, sendo descabida a atuação do parquê no caso em tela. Conhecimento e desprovimento do recurso com manutenção do indeferimento de plano é como voto, presidente. Obrigada, doutora Flávia. Todos estão de acordo? De acordo. Deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indefenso de plano da representação nos termos do voto da relatora. Item 2, processo 2022-0010-9548, quarta promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa do consumidor e contribuinte da capital, Facebook, serviços online do Brasil limitada. Doutora Flávia. Consumidor, cidadania, recurso. Representação encaminhada por Luiz Gustavo Furtado dos Reis, relatando que no dia 18 de agosto de 2021, a rede social Facebook teria censurado a expressão abre aspas glória a Deus e aleluia fecha aspas assinalando-a como abre aspas discurso de ódio fecha aspas e violadora das políticas da empresa, configurando possível discriminação religiosa direcionada a cristãos, indeferimento de plano, interposição de recurso tempestivo, existência de relação de consumo, ausência de violação a direitos dos consumidores, no caso, em análise ou discriminação religiosa pelo Facebook, verificando-se tão somente que ao digitar a frase glória a Deus, aleluia, o usuário recebia uma mensagem sobre possível discurso de ódio, havendo a possibilidade de manter o conteúdo mediante o comando ignorar, utilização de algoritmos pelas redes sociais que pode ter gerado um bloqueio automático, ameaça a liberdade religiosa de cristãos que não restou comprovada nos autos, havendo indícios de que o equívoco já foi sanado, conforme se observa mediante simples teste realizado através da referida rede social, sendo descabida a atuação do parquê no caso em tela, conhecimento e desprovimento do recurso com manutenção do indeferimento de plano e como voto presidente. Obrigada, doutora Flávia. Todos estão de acordo? De acordo. Não foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto da ilustre relatora. Item 3. Primeira promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa do consumidor e contribuinte da capital, José César Pinheiro da Silva, pois não. Recurso. Representação oferecida por José César Pinheiro da Silva apontando que teve um problema em corrida realizada em 17 de 12 de 21 pela Uber e que ao reportar a situação a empresa não teria tido resposta tendo em vista que a viagem já teria ocorrido há mais de 45 dias. Indeferimento de plano da representação, recurso interposto tempestivamente. constatação de que a empresa possui canal de comunicação com os consumidores por meio do qual o representante pode apresentar sua reclamação sem limite de data em relação à viagem contestada, ausência de interesse coletivo lato senso, fato que versa sobre questão de direito individual do representante fora das atribuições do Ministério Público, desprovimento do recurso com manutenção do indeferimento de plano e como voto presidente. Obrigada, doutora Flávia, todos estão de acordo. De acordo. Deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto da relatora. Item é, o conselheiro agora é o doutor Valberto Fernandes de Lima, processo 2016-011-04-198, terceira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Macaé, Jorge Luiz Rodrigues da Silva, doutor Valberto. Obrigado, senhor presidente. Cidadania, trata-se de representação noticiando possível irregularidade na execução de obras relacionadas ao abastecimento de água no bairro Lagomar, município de Macaé. Indeferimento liminar pela promotoria de justiça oficiante sob o entendimento de que a questão está judicializada em razão de ação proposta pelo município em face da CEDAI, interposição de recurso reafirmando haver irregularidade na cidade da obra. Manutenção do indeferimento liminar da representação. Documentação acostada aos autos indica que foram colocados em frente a cada residência um ponto de ligação de água à espera da CEDAI, sendo o abastecimento realizado com regularidade. existência de ação de ação coletiva proposta pelo município de Macaé em face da CEDAI, que é o processo número 0001-583-67-2019-819-0028, pleiteando, inclusive, que preste o serviço de fornecimento de água potável de forma contínua. Ausência de elementos nos autos, quem seja a atuação ministerial. reconhecimento e desprovimento do recurso, manutenção da promoção de indeferimento da representação, assim que eu dirijo o meu voto, Sr. Presidente. Obrigada, Dr. Valberto. Eu indago se todos estão de acordo. De acordo. Foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação dos termos do voto do ilustre relator. Item 2, processo 2021-00963848, segundo a promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Três Rios, D. Assis Cesário Vaz. Obrigado, Sr. Presidente. É cidadania, trata-se de representação solicitando a instalação de um redutor de velocidade na estrada União Indústria no município de Três Rios, no trecho que corta os bairros de Monte Castelo e Santa Terezinha. Indeferimento liminar pela promotoria de justiça oficiante, sob o entendimento de que cabe à administração municipal decidir, através de planejamento estratégico com base em estudos técnicos prévios, a instalação e localização desses redutores de velocidade e, por isso, não há como este órgão ministerial obrigar ao administrador a colocação do redutor de velocidade. Interposição de recursos solicitando, aspas, uma segunda opinião por parte deste egrégio Conselho Superior. eu achei interessante essa parte do recurso que vê a credibilidade do Ministério Público junto à sociedade. Às vezes, ela nem quer recorrer, ela quer saber o que o Ministério Público no seu órgão revisou, pode também confirmar ou não. A credibilidade na instituição é um trabalho bem desenvolvido. manutenção do indeferimento liminar da representação. Decisão de instalação de redutor de velocidade que compete ao Poder Executivo Municipal. Cabendo a este parque instalo a atuar fato este que restou demonstrado nos autos, pois a promotoria de justiça oficiante que, por ofício, levou ao conhecimento do Poder Público Municipal o peito do recorrente para adoção das medidas que entender pertinentes à temática. Aqui, aquilo que eu falei da credibilidade. O promotor indeferiu liminarmente e viu que havia uma sensibilidade necessária para atender a essa pessoa que recorre. E ele oficia o Poder Público Municipal, ainda que seja uma questão de direito individual. Ausência de elementos nos autos que ensejam a atuação ministerial. Conhecimento e desprovimento do recurso, manutenção da promoção de indeferimento da representação. Senhora Presidente, é assim que eu dirijo o meu voto. Obrigada, doutor Valberto. Eu indago se todos estão de acordo. De acordo. De acordo. Foi deliberado por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do relator. Item 3, processo 2022-00167358, primeira promotoria de justiça de tutela coletiva da defesa da cidadania da capital, apurar suposta irregularidade na nomeação dos candidatos aprovados no concurso da Guarda Municipal de 2012. Obrigado, senhora Presidente. Cidadania, representação veiculada por Leandro de Oliveira Pinto, noticiando em síntese que apenas 548 candidatos teriam sido empossados nos cargos ofertados no concurso público da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro, realizado no ano de 2012, sendo que 1.452 candidatos aprovados ainda aguardariam convocação para o restante das etapas do concurso, bem como narra possível o desrespeito ao cronograma do certame e as normas de publicidade. Indeferimento liminar da representação pelo órgão ministerial de origem sob os fundamentos de que o certame noticiado ainda está dentro de sua validade devido à suspensão de seu prazo por conta da pandemia da Covid-19, não havendo por hora nenhuma ilegalidade a ser perquerida pelo Ministério Público, considerando que apesar da demora, a convocação dos candidatos classificados está sendo tratada adequadamente conforme a conveniência e oportunidade do ente municipal, justificadas pelos efeitos sociais e econômicos ocasionados pela pandemia. Ressalta as informações prestadas pela Guarda Municipal no sentido de que a classificação dos aprovados após a realização da terceira etapa do certame foi devidamente publicada no edital conjunto número 2006 barra 2016 SMA barra GM Rio. Bem como os demais candidatos aprovados e classificados no concurso devem aguardar a nova convocação para a terceira turma do concurso em formação. Recurso tempestivamente interposto pelo noticiante sem abordar fatos novos. Constatação de que o concurso público noticiado permanece vigente e que a municipalidade informou que irá convocar todos os aprovados antes de dar início a novo certame de modo que os candidatos aprovados e classificados devem aguardar nova convocação para o curso de formação. Não há notícias de adoção de critérios discriminatórios ou de preterição de candidatos nas nomeações realizadas tampouco provas de eventual retardamento ilegal no andamento do certame. Conhecimento e desprovimento do recurso Senhora Presidente voto pela manutenção da promoção de indeferimento da representação. É assim que voto Senhora Presidente. Obrigada doutor Valberto. Eu indago se todos estão de acordo. De acordo. Foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do ilustre relator. A linha F o conselheiro é o doutor Luiz Fabião Guaschi processo 2019-010-88465 segundo a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campus dos Goitacazes realiza a construtora limitada. Doutor Luiz Fabião por favor. Obrigado Presidente. Vou pela emenda como de costume. Meio ambiente controle cidadão representação encaminhada por César de Almeida Rangel. Perdão. Democracia participativa cidadania responsável dano ambiental praticado pela sociedade empresária realiza a construtora limitada. Implantação de rede de drenagem para transposição de bacias de acumulação natural de águas pluviais localizadas em interior de condomínio particular no município de Campo dos Goitacazes. arquivamento inexistência de dano ambiental declaração dos órgãos municipais de que a localidade de implementação na rede de drenagem não se trata de área de preservação permanente ou de qualquer outro tipo de unidade de proteção recurso com conexão com direito individual com objeto econômico particular que não expressa interesse público mal intenção do arquivamento apresentação de laudo de vistoria pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano Mobilidade e Meio Ambiente informando sobre a inexistência de dano ambiental na implementação da rede de drenagem construção da rede conforme a aprovação do projeto pelo município ausência de demonstração de danos ambientais interesse privado do advogado do espólio Percy Pereira Rangel na ação judicial número tal terrenos vizinhos previamente indenizados para compensar os transtornos das obras em suas propriedades pretensão particular que discute o valor da indenização pela área de servidão direito individual voto pelo conhecimento do desprovimento do recurso homologando consequentemente a promoção de arquivamento é com meu voto presidente Obrigada doutor Fabião e indago se todos estão de acordo de acordo foi deliberado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e pela homologação da promoção de arquivamento nos termos do voto do ilustre relator item 2 processo 2020 00219225 promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa do meio ambiente do núcleo Niterói Evandro Ricardo Dias da Silva e dominante futebol clube Obrigado controle cidadão através da ouvidoria denúncia de Evandro Ricardo Dias da Silva noticiando poluição sonora e desordem urbana proveniente do dominante futebol clube localizado na rua 92 lote 11 quadra 161 centro Maricá inexistência do fato reclamação individual sem demonstração do incômodo à coletividade interposição de recursos manutenção do arquivamento demonstração de que os órgãos públicos foram acionados e não encontraram irregularidades mesmo em dias e horários alternados ausência de notícias similares na mesma localidade situação de fato que não configura dano ambiental em dimensão coletiva impactos que se limitam ao vizinho imediato situação jurídica de direito individual de vizinhança atuação efetiva do poder público através da secretaria da cidade sustentável e do setor de fiscalização de posturas da secretaria municipal de transporte desprovimento do recurso homologação de promoção de arquivamento é como eu voto presidente obrigada doutor Fabião eu indago se todos estão de acordo de acordo deliberado então por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso e homologação da promoção de arquivamento nos termos do voto do relator agora vamos passar a linha G os processos da conselheira doutora Sumaya Terezinha e Lael processo 2021 0031 7285 segunda promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania da capital apurar suposta atuação irregular de comissões internas de apuração criadas pela Petrobras Transporte SA doutora Sumaya Boa tarde excelência obrigada boa tarde secretora meus queridos pais recurso município do Rio de Janeiro representação ofertada por Fernando Maida Gonçalves noticiando irregularidades e violações aos princípios da administração pública na condução da comissão interna de apuração CIA nº 17 e 18 de 2015 realizadas no âmbito da Transpreco Petro que resultaram entre outros injusta punição disciplinar alegação da prática de atos ímpobos para cobertar os efetivos responsáveis por ilegalidades e favorecimento de determinadas sociedades empresárias contratadas pela estatal deferimento de pão da representação sobre o argumento de que já existe ação civil pública acerca dos fatos pertinentes ao relatório da CIA nº 17 e 2015 e resignações dos envolvidos que devem ser efetuadas no processo judicial recurso interposto tempestivamente a ação judicial mencionada que não abarcaria todos os eventos fora apresentados necessidades de apuração dos fatos de apuração dos fatos da CIA nº 18 não contemplados na ação civil pública já em cor questões envolvendo a suposta prática de atos de improbidade administrativa ocorrência de dano geral recurso que se dá aprovimento parcial com remessa do feito a promotoria de justiça de origem para instauração do procedimento preparatório no tocante aos fatos atinentes ao relatório da comissão interna de apuração nº 18 2015 conforme o pontuado no corpo do voto é como eu voto excelência obrigada doutora sumaia eu indago se todos estão de acordo de acordo de acordo então foi deliberado por unanimidade pelo provimento parcial do recurso com remessa dos autos à promotoria de origem no termo do voto da igreja relatora bom peço licença então agora para a gente inverter a ordem de exame das matérias da pauta e apreciar diretamente o item 9 que são os assuntos gerais indago aos senhores se há algum tema a ser tratado em assuntos gerais pois não nesse tema de assuntos gerais só apresentar uma moção de solidariedade de plena recuperação ao conselheiro Antônio José que não se faz presente em razão de questão de saúde então que ele tem uma pronta recuperação para estar aqui novamente entre nós com certeza que Deus o abençoe para que ele volte logo né para que se eu recupere o mais rápido possível mais algum assunto geral algum item que você está tratando em assuntos gerais não não bom então declaro encerrado o julgamento dos processos do pleno anuncia apreciação dos processos da primeira e segunda turma informando que a segunda turma permanecerá na sala do pleno com transmissão através do link atual e os integrantes da primeira turma passarão para outra sala com transmissão ao vivo por meio de um link a ser previamente oportunamente disponibilizado em alguns instantes no portal do Ministério Público do Rio de Janeiro aberta tentando dar um abraço nele ele não tinha conseguido quem tentou deve ter prejudicado ele mas de qualquer forma eu passo a presidência para o conselheiro Márcio Moter tendo em vista que o processo em pauta é da conselheira Ângela em minha substituição com a palavra e a presidência com o conselheiro Márcio Moter Fernando Muito obrigado meu querido amigo e colega então vamos passar agora o primeiro processo da pauta que é o processo 2013 011 63776 são dois volumes principais e dois anexos vem da segunda promotoria de justiça que ela tem como partes ISJR Construções Paraty Limitada Município de Paraty e outros a relatora é a doutora Ângela Maria Silveira dos Santos eu tenho a informação aqui de que o feito foi retirado da pauta considerando a ausência na época da relatora o julgamento então teve início no dia 12 de maio eu passo a leitura da certidão para conhecimento então de todos iniciado o julgamento do processo 2013 011 63 776 pela segunda turma a relatora do feito doutora Ângela Maria Silveira dos Santos votou pela não homologação da promoção de ativamento com a remessa dos autos à promotoria de justiça de origem para adoção das diligências elencadas no voto além de outras que entender cabíveis ato contínuo o julgamento foi suspenso em virtude do impedimento de vista formulado pela conselheira Conceição Maria Tavares de Oliveira o conselheiro Márcio Motep e a subcorregedora doutora Viviane Tavares Henriques bem como o conselheiro eleito mais antigo no exercício da presidência o doutor Antônio José Carlos Moreira decidiram aguardar o voto vista então passa a palavra a doutora Conceição Tavares de Oliveira que pediu vista dos autos doutora Conceição obrigado seu presidente eu vou pela emenda fazendo umas pequenas intervenções o fato é muito simples já conversei com minha querida Ângela improbidade o inquérito civil destinado a apurar possível prática de atos de improbidade decorrente do suposto superfaturamento e direcionamento de contratação encetada entre o município de Paraty e a sociedade empresária ISGR Paraty no ano de 2010 esse inquérito ele foi instaurado apesar dos fatos serem de 2010 ele foi instaurado em 2013 no ano de 2015 a colega então em exercício em Angra de forma assodada e precipitada pediu o pleite ou o arquivamento do presente feito só que na época o fato era recente e ainda tinha muita coisa a ser investigada meu querido e futuro corrigidor Ricardo na época integrante do conselho não homologou no que foi seguido pelo todo determinando a realização de várias dirigências inclusive a remessa para o GAT agora 12 anos depois o processo volta a esse conselho com um novo pedido de arquivamento obviamente todos os fatos já estão prescritos porque já decorreram muito tempo o colega fez uma brilhante promoção de arquivamento e eu até concordei mas não vou levantar porque ele apesar da prescrição ele analisa a conduta por conduta dos investigados e chega à conclusão que não existe o dolo em relação à nova lei e não existindo dolo ele defende a tese que o dano erário não é imprescritível porque a imprescritibilidade decorre de dolo de conduta ímproba e se não tem conduta ímproba mas eu nem preciso entrar nessa questão porque o superfaturamento aqui apurado pelo GAT foi de 23 mil reais o que eu considero já que o fato é de 2010 uma quantia muito pequena por todas essas razões pela prescrição por não ter dolo e por o que fez a nossa querida Angela foi o valor retornar ao GAT mas 23 mil reais além de não ter existido dolo na conduta para mim eu concordo com um colega razão pela qual evocando invocando o enunciado 63 eu voto pela confirmação do arquivamento bom como vota agora sou eu então né Viviane eu vou acompanhar a divergência e vou votar com a doutora Conceição doutor Fabião já vendo divergência eu tenho pedido porque é no meu lugar Vivi eu acho que a conselheira Angela melhor relendo ela vai reconsiderar e aí não precisa deslocar Angela o que acha Angela isso olha boa tarde a todos os senhores presidentes aí e todos os colegas é muito bom revê-los realmente a doutora Conceição me abriu os olhos e eu não tinha prestado atenção nessa situação da falta de dolo na ocasião que eu vi porque eu vi que faltava alguns documentos que o GAT ficou de complementar e não complementou então por conta disso é que eu opinei pela não homologação mas eu vou acompanhar a divergência ela foi muito boa e me dá esse toque eu fui olhar com calma depois e graças a Deus que vai dar tudo certinho eu acompanho a divergência com certeza não tenha dúvida então mas aí nesse caso como a doutora Angela era relatora então ela vai fazer uma retificação no voto isso acompanhando e aí seguindo o que o promotor lá de primeiro grau manteve a gente promove o arquivamento ratifica a promoção de arquivamento todos de acordo perfeito então quando acontecesse comigo o que prevalece é o voto da dissidência mas aí não houve a dissidência né ah não houve ah então voltou pra ela ah entendi ela então tá o que aconteceu de eu acompanhar a dissidência de eu mudar é mas aí nesse caso nem precisa ela então ela retifica o no caso aqui a relatora passa a acompanhar o arquivamento o que foi acompanhado por todos os demais conselheiros então o resultado da unanimidade foi confirmado o arquivamento dos autos nos termos do voto da ilustre relatora eu só queria me despedir de vocês obrigada mais uma vez obrigada obrigada a todos e um excelente trabalho pra vocês ok obrigada 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 devolvo a presidência então ao ilustre corselheiro doutor Fabião Guasper passou pra mim sim Conceição com a palavra seu presidente eu vou retirar esse de pauta considerando que o processo da Angela era físico eu trouxe pra casa eu conversei muito com ela eu já li o de vossa excelência eu também não concordo com vossa excelência mas eu não tive tempo de fazer o voto então a gente deixa pra próxima a vossa excelência ficou de me dizer no que não concorda exatamente eu poder concordar com vossa excelência eu vou fazer com vossa excelência mas eu não tive tempo então fica pra próxima de pauta ainda bem bom eu vou eu vou pedir licença pra vocês pra inverter a pauta e começar pelos meus porque às seis e meia eu tenho que me retirar eu tenho um compromisso às seis e meia eu não posso ficar além disso eu acho que até vai dar pra fazer a sessão toda mas de qualquer forma eu quero garantir que esses sete só meus que são só sete sejam julgados e não fica nada pra próxima sessão pode ser? claro conselheiro pra facilitar se eu prefere que eu cante os votos vá chamando a a ordem seguindo a ordem que aí vossa excelência só faz a não eu posso porque eu vou cantar pelo voto ah então tá você confere por favor na 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 relação ok vamos para não poder para não sair nada errado na ata ok então processo 2010 0050 81 18 primeira promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo de campo dos goitacazes improbidade administrativa vou pela emenda como de costume qualquer necessidade de esclarecimento é pedido pela ordem improbidade administrativa por contratações ilícitas pela câmara municipal de campo dos goitacazes durante a gestão de Marcos Vieira Bacelar que exerceu a presidência nos anos de 2007 ex-ofício da segunda promotoria de investigação penal para apurar contratos realizados com a empresa construtora RMRB limitada objeto genérico inexistência de indicação de fato específico decurso de mais de 10 anos de investigação sem comprovação das alegações relatório exarado pelo GAT informando que restou inviabilizada a análise técnica de economicidade ante ausência de qualquer parâmetro que permita a comparação entre os preços praticados nas contratações em apreço e aqueles contidos nas tabelas referenciais de preços falta de interesse ou utilidade para o prosseguimento do feito homologação do arquivamento é como eu voto submetendo a turma de acordo de acordo a unanimidade a unanimidade foi confirmado o arquivamento do processo em referência em termos do voto do relator em termos do voto do relator perfeito mas nada como ter uma equipe de primeira improbidade administrativa bom perdão processo 2012 0028 4916 terceira promotoria de justiça e tutela coletiva núcleo 9 iguaçu improbidade administrativa improbidade administrativa por irregularidade na contratação da sociedade empresária EC da silva comércio representação ME no ano de 2008 pelo então prefeito do município de mesquita senhor Arthur Messias contratação julgada ilegal pelo tribunal de contas ante a inexistência de orçamento detalhado em planilhas expressando a composição de todos os custos unitários servidor público que deixou o cargo no ano 2012 prescrição relatório técnico elaborado pelo GAT informando a inexistência de banco de dados para a comparação de preços referente ao objeto do presente inquérito impossibilitando a análise de economicidade a ausência de ratificação dos valores informados pela tomada de contas especial a título de danos ao erário tendo em vista a utilização de datas base diferentes para a comparação de preços o que não pode ser considerado decurso de 13 anos da ocorrência dos fatos que aliadas informações do GAT implicam no arquivamento do feito homologação da promoção de arquivamento é como eu voto submeto a turma de acordo por unanimidade de voto foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator perfeito terceiro da pauta estou me saindo bem como presidente vamos lá terceiro terceiro item da pauta processo número 2015 0090 3855 primeira promotoria de justiça de tutela coletiva de Nova Iguaçu improbidade administrativa por evolução patrimonial incompatível prática de crime bens provenientes da atividade ilícita policial militar exonerada em 2018 apreensão apenas apreensão perdão apreensão através de diligência policial na casa do mesmo inexistência de ato administrativo discricionário ausência de espaço para análise de desvio de finalidade bens e valores incompatíveis com a atividade policial militar enriquecimento decorrente de atividade criminosa que não se confunde com o enriquecimento de agente público por desvio de finalidade da prática de atos administrativos natureza diversa dos controles policial julgado culpado e decretado a perda dos bens em favor da união controle da moralidade pública faz a análise de finalidade do ato praticado pelo agente realiza o juízo de valor da subordinação do interesse privado ao público tutela a observância dos princípios do artigo 37 da constituição da república legalidade impessoalidade moralidade publicidade eficiência prática de crimes por policial militar que não se confunde com o controle da moralidade do agente público jurisdição criminal vantagens decorrentes confiscadas após a condenação no juízo criminal ausência de situação de fato determinar a superposição do controle de moralidade promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto submetendo a turma aqui foi o seguinte se houver alguma dúvida uma dirigência policial foi na casa dele ele tinha uns carros lá ele tinha armas ele tinha munição ele tinha um monte de coisa prenderam e depois entraram com a improbidade me parece que não é hipótese de improbidade é hipótese de crime mesmo que vai apurado inclusive ele perdeu o cargo enfim não me parece que seja hipótese de controle de moralidade pública de acordo de acordo também por unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator agora é o quarto eu não quis dar uma vista daquele não eu ficaria mais tranquilo se você desse bom vamos lá não eu vou entender está com muita vista então vamos lá item 4 da pauta processo número 2019 0033 752 promotoria de justiça e tutela coletiva núcleo vassouras improbidade administrativa por irregularidades na padronização da frota de veículos do município de Miguel Pereira ausência de critérios justificativas para aquisição de modelos específicos de veículos para atendimento das secretarias municipais e do chefe do poder executivo existência de decreto municipal autorizativo ausência de desvio de finalidade contratação motivada fatos ocorridos há mais de 10 anos edição de decreto no ano 2021 que extinguiu a padronização da frota permitindo que se alcance uma diversidade de fornecedores maior não estando restrito a um único fabricante ausência de comprovação de danos ao erário promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto submetendo a turma de acordo de acordo por unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 5 da pauta processo 2019 01 00 1958 origem segunda promotoria de justiça e tutela coletiva núcleo cordeiro improbidade administrativa por contratação temporária de pessoal por prazo determinado pela prefeitura de cantagalo resistência da lei municipal número 1246 2014 possibilitando a medida situação de necessidade emergencial da contratação período compreendido entre 1 do 4 2016 e 1 do 3 2017 pandemia covid-19 fato público e notório ato administrativo vinculado aos preceitos do artigo 37 da construção da república contratação para atender excepcional interesse público devidamente motivada ausência de comprovação desvio de finalidade de danos ao erário prevalência do interesse público promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto submetendo a turma de acordo de acordo por unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 6 da pauta esse computador de vez em quando você clica ele fica aquela rodinha vocês não sei se acontece isso acontece agora veio processo número 2020 0022 8680 sei número 20 22001 003966 2022 traço 25 origem quarta promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo de Nova Iguaçu improbidade administrativa por fraude na realização de concurso público pela Câmara Municipal de Mesquita edital 1 de 2019 certame anulado pela casa legislativa providenciar providenciar a devolução das taxas de inscrição de candidatos revogação do edital incidência da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal ausência de ilegalidade a fundamentar a continuidade das investigações promoção de arquivamento que merece homologação a súmula 473 é aquela que a administração pública pode revogar seus próprios atos quando evado de vícios que os tornam ilegais ou declarar nulos por vícios ou revogados por conveniência ou oportunidade aqui o concurso foi anulado pela própria administração então eu estou promovendo a homologação do arquivamento é como eu voto submetendo a turma de acordo de acordo homologada a promoção de arquivamento por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator item sétimo da pauta processo 2021 0033 2907 origem primeira promotoria de justiça e tutela coletiva de saúde da região metropolitana 1 improbidade administrativa por cobrança indevida na maternidade do município de queimados para a realização de partos com cesariana ou para a realização de procedimentos de laqueadura de trompas irregularidades não comprovadas oitiva de 15 parturientes escolhidas aleatoriamente afirmação unânime de que não sofreram cobranças por quaisquer procedimentos realizados na maternidade municipal investigada inexistência do fato promoção de arquivamento que merece homologação é como eu voto submetendo a turma e agora por unanimidade formologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator encerrado os meus processos passamos aos processos da doutora Conceição da conselheira doutora Conceição Maria Tavares de Oliveira Conceição Maria Tavares de Oliveira processo primeiro processo da pauta 2014 01 12 7 4 69 terceira promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo Angra dos Reis CRAI Angra dos Reis enquete civil 05 15 para apurar possível ato de improbidade administrativa atribuído ao ex-secretário de saúde no município de Mangaratiba com a palavra a ilusca conselheira obrigada seu presidente enquete civil instaurado com o objetivo de apurar possível ato de improbidade imputado ao ex-secretário de saúde de lá do município de Mangaratiba Sérgio Rabinovitch em razão de notícia de acumulação ilícita de cargos posteriormente apesar de não ter ocorrido o adequado aditamento da portaria de instauração passou a se perquerir também a nomeação de seu filho Bruno Rabinovitch para cargo em comissão no referido a ente municipal o senhor Sérgio ele é funcionário efetivo ele ocupou o cargo de secretário entre 2013 e 2014 quando foi exonerado a pedido o senhor Bruno ocupou o cargo entre 2011 e 2017 vinculados à secretaria de administração e ciência ou seja não era vinculado ao seu pai ou seja setores da administração pública diversos do primeiro investigado o ex-secretário apesar de ter acumulado duas funções ele efetivamente exerceu trabalhou razão pela qual não configura nenhuma ilicitude não há indício de dano ao erário enunciado 46 arquivamento que merece confirmação de acordo de acordo de acordo por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 2 da pauta processo 2015 0070 1549 promotor de justiça e tutela coletiva de defesa da cidadania do núcleo Niterói CRAI Niterói inquérito civil 4915 para apurar irregularidades na realização do termo aditivo ao contrato número 27 2011 com a palavra a ilustre conselheira Conceição Maria Travalho de Oliveira Obrigada inquérito civil instaurado em 2015 para apurar suposta irregularidade na celebração de terceiro termo aditivo ao contrato 27 de 2011 entre a sociedade empresária Luxor Construções e a empresa municipal de moradia Emusa análise do GAT que realmente constatou diferença maior paga pela Emusa em favor da contratada no entanto as partes fizeram um acordo e houve um ressarcimento integral conforme documentos acostados ao presente feito arquivamento da lábora da nossa querida Renata Scarpa houve a perda do objeto arquivamento que merece homologação De acordo De acordo Por unanimidade foi homologada a promoção para o arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 3 da pauta processo 2015 013 22 833 segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo barra do Piraí João Couto Soares sinalização e construção de rodovias Sinasque Rio de Janeiro município de Piraí e outros com a palavra a ilusca conselheira Inquérito Inquérito civil está sendo discutida está sendo discutida na ação de reintegração de posse cujo número eu cito aqui que abarca o objeto incidência denunciada 18 arquivamento que merece confirmação De acordo por unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 4 da pauta processo 2016 0024 8469 dois volumes principais e cinco anexos primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Cordeiro Crai Nova Friburgo Inquérito civil 3516 município de São Sebastião do Alto e posto Nossa Senhora do Livramento limitada com a palavra a ilustre conselheira Inquérito civil estará a partir de notícia anônima com o objetivo de apurar supostas irregularidades na contratação pelo município de São Sebastião do Alto em decorrência de dispensa de licitação do posto Nossa Senhora do Livramento que seria de propriedade de Carlos Rodrigues servidor municipal e então cônjuge da então prefeita Rosângela Borges Rodrigues o senhor Carlos Otávio não integrou procedimento licitatório para a contratação hora investigada não ocorrendo qualquer afronta ao artigo 9 e a súmula 13 a empresa posto Nossa Senhora do Livramento não foi a única contratada e a dispensa de licitação foi porque o tribunal suspendeu o contrato que existia então teve que emergencialmente fazer um novo contrato portanto não há qualquer indício de danos ao erário incidência denunciado 63 arquivamento que merece confirmação de acordo de acordo de acordo homologada a promoção de arquivamento por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora item 5 da pauta processo 2018 0034 2154 3 volumes promotoria de justiça e tutela coletiva de defesa da cidadania do núcleo Niterói CRAI Niterói enquete civil 1325 21 partes perfil contra construtora SA e município de Maricá com a palavra a ilustre conselheira enquete civil instaurada com o escopo de apurar supostas irregularidades no contrato 6 de 2010 celebrado entre o município de Maricá e a empresa perfil atualmente denominada perfil X construtora cujo objetivo foi a realização de serviços de engenharia com fornecimento de materiais equipamentos mão de obra especializada e supervisão técnica visando a manutenção corretiva e preventiva das escolas municipais este inquérito foi remitido ao GAT para análise da economicidade do contrato investigado o que culminou com uma informação técnica que identificou o dano ao horário quase no valor de 2 milhões de reais com isso foi instaurado pelo município o processo de tomada de contas 10.953 em 2021 com a finalidade de ressarcimento de ressarcimento do dano identificado quanto aos eventuais atos ímprobos praticados não foi possível reunir elementos mínimos para configuração do dolo até em razão do tempo decorrido 2010 o dano horário está sendo perquirido incidência denunciada em 64 arquivamento que merece confirmação de acordo doutora Conceição o dano ao horário então ele instaurou ele desmembrou instaurou um outro procedimento não não o próprio município instaurou um procedimento está fazendo pela via própria agora em 2021 pelo tomada de contas número 10.953 tá de acordo homologada a promoção de arquivamento por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora item 6 da pauta processo 2019 0017 0857 primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Itaperuna CRA Itaperuna inquérito civil 30 barra 19 apurar possíveis fracionamentos de despesas ilegais na contratação de prestação de serviço número 11 barra 18 e 12 18 pela Câmara Municipal de Vereadores do município de Itaperuna com a palavra a ilustre conselheira inquérito civil estourado de ofício em 2019 com o fim de apurar possível fracionamento indevido e dispensa ilegal de licitação tendo em vista a celebração dos contratos de prestação de serviço número 11 e 12 pela Câmara Municipal lá de Itaperuna constatação de que os contratos mencionados possuem objetos diferentes o que afasta a hipótese de que houve uma tentativa de divisão de despesa com o objetivo de utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada ou para indevidamente justificar a contratação direta dispensas de licitação justificadas pelo valor dos contratos celebrados relatório feito pelo gap que não indica a ocorrência de superfatoramento recomendação feita em 2009 pelo parquê abrangendo o fato ato de improbidade não demonstrado inexistência de dano ao erário falta de justa causa para o prosseguimento do feito enunciado 63 arquivamento que merece confirmação de acordo homologada a promoção de arquivamento por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora item 7 da pauta item 7 da pauta processo número 2019 010 26 224 terceira promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo Nova Iguaçu crai Nova Iguaçu inquérito civil 30 barra 16 apurar notícia de possíveis irregularidades envolvendo a desapropriação de imóvel localizado no lote rural município de Nova Iguaçu com a palavra a ilustre conselheira obrigada meus queridos pares eu já peguei pelo menos os quatro casos desse na última sessão o nosso querido conselheiro Márcio não homologou eu nem dormi pensando nisso porque é a promotoria do CB mas vossa excelência garantiu que o documento anexado era estranho ao presente feito enfim inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar possíveis irregularidades envolvendo desapropriação pelo município de Nova Iguaçu lá na estrada de Tinguá o ente municipal apresentou cópia do procedimento administrativo não sendo possível constatar qualquer irregularidade apresentou ainda cópia da licença para a construção do centro municipal de convenções na respectiva área o que indica a finalidade pública da desapropriação realizada não havendo qualquer indício de irregularidade na alienação do bem além disso o Nelson Bournier que era o prefeito na época faleceu em razão do caráter personalíssimo não tem como perquirir a responsabilidade incidência denunciada em 64 arquivamento que merece confirmação não houve dano? não de acordo por unanimidade formou logada a promoção por arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 8 da pauta processo 2019 011 64 120 primeira promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo Cordeiro Craio Nova Fiburgo em que ele subiu 26 barra 20 Leandro José Monteiro da Silva com a palavra a ilustre relatora inquérito civil instaurado a partir de processo remetido pelo TCE a fim de apurar eventual prática de ato de improbidade consistente na abertura de créditos adicionais superiores ao limite estabelecido na lei autorizativa 2048-16 bem como limite disposto na lei autorizativa 2075-16 também não observando o preceituado no artigo no inciso 5 do artigo 167 da constituição lá em Cordeiro só que o ente municipal esclareceu que ocorreu na realidade um erro material na publicação nos canais oficiais o portal de transparência e que na realidade os valores suplementados em decorrência dos decretos foram e aí eu cito os valores e não os apontados pelo TCE o que restou confirmado pela documentação constante nos autos então foi apenas um erro material na hora de publicação no portal da transparência enunciado em 64 arquivamento que merece confirmação de acordo de acordo homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora por unanimidade e tem nono da pauta processo 2019 011 94 498 segunda promotora de justiça e tutela coletiva do núcleo santo antônio de pado acraita peruna sei 20 22 001 00472 16 2021 traço 61 assunto apurar suposta irregularidade praticada pelo município de aperibé que culminou impossível dano ao erário municipal em oito de condenações em multa por litigância de má-fé em vários processos trabalhistas em virtude da oposição de embargos a execução com caráter meramente protelatório com a palavra a ilustre relatora eu achei isso bem interessante esse inquérito foi instaurado em razão de ofício encaminhado pela primeira vaga do trabalho de Itaperuna porque o juiz entendeu que em razão do município recorrer muito ele estaria litigando de má-fé e condenar e condenou realmente várias multas só que é direito do município recorrer de tudo que ele quiser quantas vezes ele quiser exatamente então não configuração de ato ilícito por simples interposição de recursos em demandas judiciais municipalidades que adotou no âmbito judicial as medidas cabíveis a fim de obter a recomposição do erário incidência denunciada em 63 arquivamente que merece homologação de acordo de acordo sinal que o município está sendo muito bem representado muito bem exatamente está trabalhando está combatendo é vou entrar com a ação popular por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora número 10 número 10 da pauta processo 2020 0017 9534 um volume 10 apensos quinta promotoria de justiça tutela coletiva de defesa da cidadania da capital crai rio de janeiro 620 22001 005 2036 2021 barra 95 daiana morais silva viviane brasil amaral dos santos e universidade do estado do rio de janeiro com a palavra a ilustre inquérito civil estará em 2020 para apurar possível preterimento de candidatos aprovados num concurso público realizado pela UERJ para o cargo de técnico de enfermagem notícia de celebração de contratos precários mais especificamente de bolsistas para prestação de serviço na policlínica Piquet Carneiro em detrimento daqueles que teriam passado no concurso a UERJ esclareceu os fatos e a representante em estado a se manifestar respondeu que não havia nenhuma objeção ao arquivamento visto que as convocações começaram em abril de 2021 zerando o banco para enfermeiros portanto a irregularidade não zerou não restou comprovada enunciado 63 arquivamento que merece confirmação de acordo de acordo homologada a promoção de arquivamento por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora item 11 e último da pauta da doutora Conceição processo 2021 0000 8146 primeira promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo campo dos goitacazes craicampos enquete civil 21 apurar eventual prática de nepotismo no âmbito da secretaria municipal de saúde de São Fidelis com a palavra a ilustre conselheira enquete civil estarado para apurar dois casos de nepotismo e a secretária de saúde de São Fidelis Jaime Petruti nomeou seu filho Joseph William para o cargo de gerente de assistência farmacêutica e a superintendente de vigilância sanitária senhora Itala Valentim nomeou seu cônjuge Marcel Viana para o cargo de biólogo obviamente essas nomeações eles foram exonerados é caso de nepotismo foram constatados indícios de ocorrência de possível prática de nepotismo contudo não pôde ter dono erário uma vez que a carga horária foi diminutamente cumprida eles foram exonerados é incidência denunciada 64 arquivamento que merece confirmação de acordo de acordo homologada a promoção de arquivamento por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora agradecendo a doutora Conceição sempre uma doçura nos seus votos muito obrigada passo a palavra para o conselheiro Márcio Moté Fernandes e chama a pauta o primeiro processo 2015 0055 9451 três volumes da primeira promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo Macaé Crai Macaé enquete civil 195 barra 15 parte Cláudia Regina Campanatti de Souza com a palavra o iluso conselheiro Improbidade em quede civil instaurado para apurar possível acumulação ilícita de cargos públicos pela enfermeira Cláudia Regina Campanatti de Souza que possuiria cargo público na Fundação Municipal Hospitalar de Macaé e no município do Rio de Janeiro constatação de que a investigada ocupou simultaneamente três cargos públicos mas durante curtos períodos não havendo comprovação de compatibilidade de horário e consequente descumprimento de cargo horário comprovação de que a investigada ocupa atualmente dois cargos públicos de enfermeira havendo a devida compatibilidade de horários irregularidade sanada não tendo havido dano ao erário incidência denunciada número 46 homologação da promoção de arquivamento de acordo de acordo homologada a promoção de arquivamento por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator item 2 da pauta chama o processo 2016 01 21 8429 segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Cabo Frio Craio Cabo Frio enquete civil 162 barra 16 notícia de suposta prática de ato de improbidade administrativa no município de Cabo Frio com a palavra o conselheiro Márcio improbidade administrativa enquete civil instaurado por a suposto direcionamento na contratação da sociedade empresária Verdam transporte e turismo limitada através dos processos administrativos tal e tal 5.518 e 4.3966 de 2015 celebrados respectivamente pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Cabo Frio tendo em vista que a sócia seria a mãe da então Secretária Municipal de Educação Luana Ferreira dos Santos havendo notícias de que os serviços não teriam sido prestados duplicidade existência de inquérito civil instaurado para apurar a contratação referente ao procedimento administrativo 4.3966 de 2015 com objeto ainda mais amplo em análise quanto ao outro impossibilidade de comprovação dos fatos após a devida análise pela promotoria inclusive com a notícia de prescrição clara incidência dos enunciados 51 e 63 homologação da promoção de arquivamento de acordo de acordo homologada a promoção de arquivamento por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator item 3 da pauta processo 2017 012 57 458 um volume principal e um anexo da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Santo Antônio de Pádua Craita Peruna Mega Engenharia Eireli e Luiz Carlos de Oliveira Neves em município de Cambuci com a palavra do conselheiro Improbidade em crédito se vê instaurado para apurar regularidade do procedimento licitatório realizado pelo Departamento de Estado de Desenvolvimento do Rio de Janeiro que motivou a contratação da Sociedade Empresária Mega Engenharia Eireli objetivando a execução de reforma de ponte localizada na rua Tação Cavalos em Cambuci contrato apreciado pelo Tribunal de Contas do Estado concluindo pela insignificância da lesão patrimonial de entrevistas prescrição ainda para aplicação das sanções personalíssimas previstas na lei de improbidade dando ao erário de importância mínima potencial ofensivo insignificante inteligência dos enunciados 5,5 e 6,3 deste conselho homologação da promoção de arquivamento de acordo é conselheiro Márcio por favor e o valor qual seria o valor dessa do dano por favor eu estou aqui só com 2.300 reais de acordo excelência homologado por unanimidade a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 4 tem 4 4 agora vamos para 4 tem 4 da pauta processo número 2018 00962487 primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo 9 Iguaçu CRAI 9 Iguaçu enquete civil 56 barra 18 bancar de Iguaçu veículos limitada município de Japeri e outros com a palavra do conselheiro em providade enquete civil instaurada para apurar possível irregularidade na execução do contato número 1 de 2012 e termos aditivos firmado pelo município de Nova Iguaçu com a sociedade empresária bancar de Nova Iguaçu veículos limitada para locação de veículos em favor da Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Públicos os quais estariam sendo utilizados indevidamente por agentes públicos além de não ter a via da disponibilização de dois reboques então previstos no contrato constatação de que o contrato previa apenas um único reboque ausência de controle da utilização dos veículos precariedade das provas impossibilidade de comprovação dos fatos como bem declarou o MP incidência denunciada número 63 homologação da promoção de arquivamento de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 5 e último da pauta processo 2021 00095700 primeira promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo Itaperuna CRAI Itaperuna apurar possível prática de ato de improbidade administrativa no âmbito do município de Itaperuna com a palavra o conselheiro improbidade enquete civil estarado para apurar possível acumulação indevida de cargos públicos o Rocine Poubel Ribeiro da Silva estaria acumulando cargo efetivo no estado do Rio de Janeiro com o cargo comissionado diretor de administração e finanças da fundação universitária de Itaperuna comprovada a exoneração do cargo comissionado em 1º de fevereiro de 2022 manifestação do estado do Rio de Janeiro afirmando que o servidor exerce suas funções na superintendência de regulação possuindo inclusive frequência integral constatação de que o investigado declarou no termo de posse do cargo comissionado que já ocupava referida função na esfera estadual cuja cargo horário era cumprido em regime de plantão nos finais de semana irregularidade sanada não havendo qualquer dana ao horário incidência do anunciado número 46 homologação da promoção de arquivamento de acordo por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator esse era o último processo da pauta os meus foram julgados estamos encerrando a sessão eu pergunto aos demais integrantes da turma se há alguma alguma questão para ser colocada em votação em discussão assuntos gerais enfim só dar os parabéns a vossa silência pela rapidez objetividade me sair bem reitero competir com Antônio José não é fácil vamos combinar você está muito bem obrigado agora eu queria eu queria aqui em off apesar de estar sendo excelência antes antes de vossa silência se manifestar já pode encerrar pode então como é que a gente encerra isso eu não sei o senhor determina que eles fazem então ao pessoal do apoio dou por encerrada a sessão pode cancelar a transmissão é nada eu não sei eu não sei eu não sei mais eu não sei Obrigado.